A partir de agora, o Iago Mix vai tocar uma sequência especial pra vocês, aqui, na esquina da mochada. E a sequência é essa aqui, papai, ó. Iago! Eu convido você agora, puxar a gata pro meio do salão! Porque vai começar a sequência que realmente a galera já falou aqui do Debocheado. Presta atenção na aula! Eita, Marcelão! Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é a dor que marca, eu preciso de você. Amor, meu amor, tá te querendo, a tua vida eu quero ter pra iluminar, luz do mundo. Eu te quero, meu amor, tá te querendo, a tua vida eu quero ter pra iluminar, luz do mundo. Eu te quero, Iago! Iago! Vamos dançar! Eu te encontro em meu caminho Numa noite de luar Acertando o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é a dor que marca, a saudade é a dor que marca, sinto falta de você. Amor, meu amor, tá te querendo, a tua vida eu quero ter pra iluminar, luz do mundo. Amor, meu amor, tá te querendo, a tua vida eu quero ter pra iluminar, luz do mundo. Eu te quero... Alô, Brian! É o Iago Mix, papai! Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Viveu seu carinho Fez me apaixonar E acendeu a ilusão Fez meu coração no amor acreditar Não posso mais seguir sozinho Passei no pitbull hi-fi Botana Robigol Aqui comigo Tamo junto Com você eu vou Com você eu vou Na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul Fala Maurício! Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Volta a qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo está Pra onde o vento nos levar Se você comigo está Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E acendeu a ilusão Fez meu coração no amor acreditar Vamos lá Não posso mais seguir sozinho Iago Preciso desse seu calor Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Eu já estou agulhado Eu quero viajar Com você eu vou Abraçar com todo carinho Meu parceiro barbeiro Luan Faro Alô Luan Tamo junto Esse aí eu assino embaixo Meu irmão Um abraço do Iago Mix Você e o meu grande parceiro Maurício O MR de CIP Para o Alpharo Tamo junto Por qualquer país Pois eu só sou feliz É o Iago Se você comigo está É o Iago Mix Papai Sei que ficou no seu quarto E pedaços do meu coração Lembro que eu estava inteiro Enquanto existia Play Evertime Tô ligando agora Bora Luan Faro Tamo junto Garoto E do seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado DJ Domingos Carlos Ele e meu grande parceiro DJ Thiago do Toro Bravo Um abraço do Iago Ele gosta da sequência Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais E a equipe As caras letras Estão muito mal Estão com o Iago Mix 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 E o Luiz Paulo E o Luiz Paulo fala assim Bem distante Bem distante Distante Bem distante Bem distante De você Um dia Eu vou ficar Ai o Iago Não resistir Saudade da negociada Estão com o Iago Mix 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 Não esqueça Dos livros de Dia 16 de dezembro Vamos estar lá em Maracanã Estão fazendo uma grande festa Por lá Alô meu parceiro Luciano Prepara tudo Garot Mas parece Coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça Cria velha Cada passo Cada movimento A todo momento Solta você Em meu pensamento Iago Mix Quando a noite vem Quando sobra o vento Meu amor Eu sei Só vai dar você Em meu pensamento Eu quero sim Ter você Pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você Diz aí A cada gesto Debochada Eu estou atento Onde você for Eu te sei Marcelo Os setes da debochada São maior sucesso Anota mais um aí Mais um pra coleção Do Marcelo Estão todos aí No canal do Youtube Só seguir o Iago Vamos lá se inscrever Seguir a gente No Tik Tok No Instagram Explode Iago Vamos dançar No vídeo O teu olhar O teu olhar A esse teu olhar Vivian me convida Pra que? Não sei O teu andar O teu andar A esse teu andar Vivian me convida Pra que? Não sei Você Você não tem coragem de Falar Então me mata Com o olhar Você não tem coragem De De me chamar Então balança Pra me atormentar Pra me atormentar Pra me atormentar E de Deus De mim De você Iago Diga que você Pretende Tudo Deixar Eita Ligo Para Júnior Pega a Luana Puxa lá Puxa lá pro salão E morar Pra ela Que é dançar Júnior Pra galera Da Vila Cupuaçu Meu amigo Cuxu Jadson Flávia Todos aqui com a gente Alô Maurício Maurício R.M. De si Votou na Robigol E o Pitbull Deixa eu abraçar aqui O Iésio O amigo da Guéba Os caras do Momento De San Zabel Vira a viola E cante Uma canção Vou me pedir Vira a viola E cante Uma canção Saudade de qualidade Pra você Né Bochada É o Iago Iago Mixi Tá aqui Curte Segura Domingos Carlos De sonne deines Lebens Ist gegangen Alô Tiago Oh Und du glaubst Dass dich Kein Mensch mehr Richtig mag Tudo vai bem, você irá me ver Tudo vai bem, não é só nada Ninguém teus de todo o mundo E também você não está em casa Eu digo tudo Aperta o Play Iago. Aperta o Play Iago. Bora dançar meu irmão, meu irmão. No entanto és tão bela, quanto fera criatura. Falou equipe Ascaranetes, um abraço do Iago Mix pra vocês. Porco de fruta madura, olhos de serpente. Aquele set diferenciado sendo gravado aqui na debonçada, Marcelão. És todo mal na semente que desejo, que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez. Quem sabe pode cantar. Se estou errado ou certo, sabe sobre mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal. Se estou errado ou certo, sabe sobre mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal que me faz bem. Tô caminhando nas ruas pensando em você. Play Ever Tank. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai. Já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto, afinal, o que estou pra você. Canta, canta, canta. Simples, amante ou nada, nem de um prazer. E você, bebê. Você me entrega pra mim. Como era certo. Eu gostaria que vocês cantassem bem forte, cantassem bem alto. Vou baixar o som e vou deixar com vocês. Quem sabe canta. Você quer o quê? Canta bem alto, Benevides. Eu queria ser bem mais. Que amante. O que você quer? Quero ter você. Não larga a gata de jeito nenhum. Bota ela pra dançar. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. O Iago vai puxar, vai puxar. Pra vocês dançar. Debochada. Iago Mixer. Iago. Oi, bebê. Me diz onde cê tá que eu vou aí te ver. Bateu saudade de você. Bateu saudade de você. E com a gente? Com a gente. Com a gente é sempre assim. Eu te ligo, tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo, depois do galopo. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Ah, ah, eu tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo, depois do galopo. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Ah, ah. Toma, vem dançando, vem dançando, vem dançando. Alô, beatbook, hi-fi! Iago Anda 007 Vamos relembrar essa aqui da Apple, Apple, Apple. Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira Deixa eu abraçar aqui o Sarai. Para o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se abra A Seruésio Da São Raimundo Luan Faro José da Sucato E o Paulo Ricardo Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Uh, 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 uh Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, tia, me desisti de enviar Mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora foi chorado sem tal Quem sabe solta a voz Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus, quero não ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Suas menores! O litro de velha já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu tô na vaquejada, eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada, eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada, eu tô na vaquejada Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade Rodrigo da Sete, Alô, Buxacha Que sou eu O que sua boca xinga Alô, Pirânia Imagina eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perno Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Diz aí Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perno Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Iago Iago Mix Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Vamos lá Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exaltados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer O Iago e vocês Vocês e o Iago Canta, canta Você tem namorado, moça Só a voz de vocês Você tem namorado, moça E me ligar falando Me buscar Vou deixar no playback Vocês vão cantar Vocês vão fazer a voz Cadê? 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 Só na batida agora É nessa hora que você vai E me ligar falando Me buscar Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Alô, Cessé da Gata Preta Um abraço pra você, meu irmão Tamo junto É o nosso top em marca Júlio de São Isabel Cessé Tamo junto, garoto Alô, minha tropa do mais novo De Benevide Tá fora, tá fazendo fio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Joga lá, Marcelo Um bar Garçom, desce mais um larim Que esse modão eu vou me acabar Deixa eu abraçar Deixa eu abraçar com todo o carinho Mexe com o coração da galera E eu vou tocar E eu vou tocar pra vocês E eu vou tocar pra vocês agora Te liga aí Tô ligando só com dois por cento E com noventa e oito por cento A chance de um não Isso aqui é sucesso Isso aqui é sucesso do Interlamparaense Iago Já toquei a parede uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão E aí, como é que é? Como é que é? Tá sendo chato atrapalhando a sua noite Tchubu Mas aqui tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Iago Mix, DJ E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Iago Mix Infelizmente sou Só um cara Fala, cadeirante Sem nenhum castelo Só os melhores Pitbull Nem cavalo branco E esse sete vai rolar lá no caminhão Do meu amigo Pitbull Haifa Eu posso te fazer Alô, motora, Robigo Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Amigo Braia, no baile de favela Tentando melhorar Estamos chegando no baile de Natal, meu irmão Quero escrever a nossa história É Play Play Evertime Cês já vamos agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Alô, Marcelo Seu eterno namor Chega aqui na caixa da direita Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles Segura o coração E quem vai se render Em nome desse amor Cadê o Playboy, hein? E fazer de conta que ninguém errou Ah, diga sabe E nada acabou Começando Tava no banheiro, olha Passando uma borracha Tava no banheiro E eu já tô agulhado Eu quero viajar Isso é cama Para os corações Divididos É É É É É É Amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Alô, Luana Olha o meu bolinho Júlio Pressão Alô, Júlio Bola pra parar, garoto Legal essa bolsinha aí E agora Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprez É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Separados Sofrendo com o tempo Perdido Remédio preto Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Quando eu não tiver mais Junto a ti Meu amigo Salate lá do Miri Você vai ser Fala Salate Um abraço galo Vai ser tarde demais pra você E aí Luan Falou Bora Melk Melk do telão E o Marcelão Nosso amor acabou Quando me chamar Chamar Eu não vou Me chamar Chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou Vou trocar mais uma Você me chama de amor Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Eu não vou fazer merda Comigo mesmo Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade Sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já Borrei Batons Pela Cidade Deixa eu abraçar aqui o Barata Lá de Canutão Valeu garoto Eu tento Mas não Acha alguém Do nível Só acha amor Incompatível Oi balde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca Foi falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi balde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca Foi falta de amor Foi só falta de imaturidade Tal motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Será que é essa aqui? Sim Isso não te incomoda Pensar assim Antes de deixei Alô minha tropa Do mais novo Eu se escolher Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido E sem ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser ter mentido E sem ser um bosta Já que você não quer sair Com o ruim da história Então mente a ele Que a culpa é nossa Fala, Caberuji! Aqui com a gente, meu irmão Pensar assim Antes de ter feito Meu parceiro Luan Faro De São Isabel Um dos melhores barbeiros Um abraço pra você, meu irmão Tamo junto Valeu Alô Maurício Maurício da Bob É nóis Já que você não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído Amigo Salate lá do Mirim Bora Salate Quase que eu falei Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra dar Tropa do mais novo Bebendo tona Por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito Acho que só tem remista E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade É que eu não quis Te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nas coisas E aproveitando Que eu Fala Monstrinho Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Monstrinho chegou Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Um amuleto assim Se quer procurar Passando o Choke Prime Da paredinha Choke Choke Prime Ele e o Monstrinho Tão lá Os filhos do Guelri Chegaram E aí Choke Como foi o Sírio Lá hoje Da terceira E a você E a outra Uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter Amigo Célio E a Simone Um abraço Já Luan Um abraço Aqui com muito carinho Meu amigo Júnior Louco O Elton E o Bochecha Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Pegar as tuas coisas E vir morar Na minha vida Tu tens cara Me torna Ei, é covardia isso aqui É Luan Quero ser feliz contigo Quero ser Não conta de secar isso não Tu tens tudo Que eu procure Bora Bialzinho Mas olha nós Tocanos da orla Às vezes tropeçamos E tem dia Bial manda um abraço lá Pro nosso amigo Guga Caímos Parceiro do Iago Mas olha nós Alô Pirunha Domingos Carlos Meu DJ Bala Domingos Também choramos Domingos 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 Tocanos do Iago